Boa noite, vamos iniciar então a audiência pública presencial, temos um rito para cumprir, primeiro eu declaro aberta a sessão presencial dessa audiência pública, era de número 12 de 2017, aproveito para agradecer os presentes que se dispuseram a vir aqui essa noite para nos ouvir e dizer que nós também estamos aqui para ouvir vocês, principalmente é o momento em que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem para frente a frente com os consumidores ouvir reclamações, pedidos, sugestões, o que vocês desejarem, nós temos esse momento, ele é relativamente raro, ele acontece, deve acontecer agora a cada 5 anos, porque é a cada 5 anos que nós temos a revisão tarifária e essa revisão é um momento precioso para a gente conversar sobre o que vocês estão pagando na tarifa de energia elétrica. A gente na NEO, estamos lá em Brasília calculando essa tarifa e muitas vezes, inclusive para nós, é complicado o cálculo da tarifa e encontrar os indicadores e também determinar os níveis de qualidade que a gente está impondo agora às concessionárias e no caso ao DEMEI. E para a gente é precioso estar aqui agora porque a gente vai poder explicar um pouco disso, isso faz parte da primeira parte desse nosso encontro e depois ouvir de vocês, como eu disse, qualquer manifestação a gente está aberto a ouvir e vamos levar. Agradeço nesse momento também ao Dr. Nilo Leal da Silva, que representa a Associação Comercial e Industrial de Juiz, que nos cedeu esse espaço e estamos aqui nesse conforto graças a esse local. Bem, vamos, como eu disse, tratar de basicamente dois assuntos, da tarifa de vocês que está sendo reposicionada nesse momento e também dos indicadores de qualidade que a gente está determinando lá na NEO para os próximos cinco anos. Lembrando que isso é uma audiência pública que traz uma proposta de indicador, porque nesses próximos dois, três meses ainda a gente tem a apurar, vai apurar esses números. Inclusive muitos desses valores são informados pelo DEMEI e a gente vai verificar se aquilo confere, mas já é um número bastante próximo da realidade e é um número que a gente já pode discutir com profundidade junto a vocês das razões de ter chegado a esse valor. Bem, cumprindo o rito, eu convido a todos para que em posição de respeito a gente ouça o hino nacional. Então, vamos lá. Música 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 A mesa diretora dessa sessão é composta por mim. Eu sou assessor da diretoria do diretor André Pepitoni da Nóbrega, que infelizmente, que infelizmente não pôde participar dessa audiência pública. Semana passada ele teve que cancelar a passagem, já estava tudo pronto, mas infelizmente ele não pôde, ele delegou a mim presidir. E represento também o diretor André Pepitoni, que é o diretor André Pepitoni, que é o diretor André Pepitoni, que é o relator desse processo. A revisão do DMEI, da tarifa do DMEI, é relatada por um diretor, no caso o Dr. Reif, e infelizmente ele não pôde vir, e também nesse caso eu estou representando aos dois delegadores. Do meu lado direito está a Cristiane Bordini, ela trabalha na superintendência que calcula as tarifas, e ela vai fazer uma apresentação para vocês de como está a tarifa, de como deve ser a tarifa do DMEI de agora, nesse período futuro. E ela representa também uma outra área da NEO, que cuida da qualidade, que determina a qualidade dos serviços prestados. Então ela vai fazer uma apresentação da parte tarifária e da parte de qualidade. E do meu lado esquerdo está o Fernando Soares, ele representa uma área de mediação, então ele vai fazer a parte em que vai mostrar como que o DMEI se posiciona em relação às outras concessionárias, em níveis de reclamação, de ouvidoria. Então vocês vão poder ter a oportunidade de enxergar o DMEI no contexto nacional e de empresas similares, de satisfação do consumidor, quanto o consumidor aqui na concessionária está satisfeito em comparando com as demais. E dados da fiscalização, exato. Ele acaba abarcando também uma parte da fiscalização e ele apresenta também esses resultados aqui. A gente está no momento, como eu disse, de revisão tarifária. Essa revisão tarifária, a gente vai apresentar vários números aqui, mas essa revisão tarifária é um trabalho que a ANEL tem incessante durante a cada cinco anos, que ela determina basicamente duas coisas importantes que vocês têm que entender nesse momento. Que são os custos em que o DMEI vai trabalhar daqui em diante, que nós determinamos o custo que vocês vão pagar na tarifa para ela operar nesses próximos cinco anos. E esses custos englobam tanto o custo ali de operação e manutenção, quanto também os custos dos investimentos que ela realizou e que vão ser reconhecidos na tarifa. Vocês vão ver, a Cristiane vai aprofundar isso, que a ANEL fica de olho para que esses custos sejam eficientes. Então, não é qualquer custo que são reconhecidos e não é qualquer investimento que é reconhecido e que vai para a tarifa. E isso é uma parte. A outra parte que vocês vão é a parte da qualidade. E aí é algo muito importante para nós e para vocês, porque a ANEL é uma agência reguladora, fiscalizadora, mas ela não consegue estar presente em todas as concessionárias, todo o tempo. Ela tem as limitações. E assim como qualquer outra agência reguladora no mundo, ela está focando em qualidade de serviço. Então, são dois indicadores, basicamente, que é a duração da queda de energia e a frequência que essa energia cai, que nós olhamos, fiscalizamos, verificamos e cobramos incessantemente das concessionárias. Esses valores, eles refletem uma série de questões de operação na concessionária. Se a concessionária não está investindo, reflete na qualidade. Se ela não está trocando seus equipamentos, reflete na qualidade. Se ela diminui a equipe de manutenção, de operação e manutenção, reflete na qualidade. Então, no momento em que a gente cobra lá no final, na ponta, e cobra indicadores, inclusive indicadores que vão ficando cada vez mais rígidos, a gente, na verdade, está cobrando da concessionária que ela acerte ali todos os seus custos e os seus serviços. Então, quando a gente enxerga a qualidade, e que a gente vai falar aqui no DECFEC, que são os dois indicadores principais, na verdade, a gente está ali cobrando da concessionária um posicionamento de gestão de todo o seu negócio. E esses indicadores, eles estão hoje cada vez mais importantes na NEO, e a gente cobra ele, seja tirando da tarifa parte do que ele não realizar, seja compensando os consumidores daquela qualidade que faltou, e até chegando aqui e verificando se os consumidores, se ela ultrapassou esses limites, multando a concessionária. Então, são várias formas até de pressionar a concessionária para que ela realize um serviço com qualidade. Isso vai ser explicado aqui dentro da nossa apresentação, principalmente da Cristiana. O processo de revisão, é só para vocês terem ideia, ele começa bem antes, ele é longo, ele já começou, já está avançado, na verdade, agora que quando a gente chega nesse indicador final, é um indicador provisório, mas esse indicador que a gente vai apresentar para vocês aqui, já é um indicador bastante maduro, ela veio desde um ano atrás, mais ou menos, em que a concessionária apresentou as informações, os números dela. A NEO, por sua vez, trabalha esses números e elabora uma proposta de revisão, essa proposta é apresentada ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária, tem manifestação do Conselho, da concessionária, sobre essa proposta. Depois, essa proposta é divulgada na NEO e, dessa forma, como eu disse, mais madura para a gente discutir aqui. Bem, vamos começar com as apresentações. Nós temos duas apresentações, tem uma breve apresentação da minha parte e duas apresentações dos colegas. A gente vai tentar consumir um tempo de uns 30 minutos para terminar e depois dar chance a vocês para apresentarem também. Começamos com o vídeo, isso, com certeza. Tem um vídeo que já explica genericamente, evita que eu fale demais e depois a gente faz as apresentações. Vamos ao vídeo, então. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até a sua casa. A resolução normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos dos deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A resolução 414 pode ser consultada no Espaço do Consumidor. Visite o portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e aplina a continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam ofertar o cotidiano de todos, a ANEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação em tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. A ANEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. Minha apresentação são apenas três lives. São três slides que tentam dar uma visão geral do que é a ANEL e no contexto que a ANEL está posicionada. A ANEL é apenas um dos elos desse grande sistema da legislação do sistema elétrico. Nós temos a parte dos órgãos políticos, desde o Congresso Nacional que define lei, Presidência da República, o Conselho do Ministério, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética e a ANEL está situada aqui abaixo deles, ou seja, nós seguimos leis. Nós não podemos, não fazemos leis, não fazemos regras. As regras que nós elaboramos são regras baseadas nas leis, nos retretos e nas portarias que o governo determinou. Então a política é dele e nós fazemos ali a segunda instância. Agora é o seguinte, tudo o que nós fazemos nós tentamos também escrever. Então nossas regras saem por resoluções normativas, homologatórias e também em procedimentos. Esses procedimentos que eu acho que a Cristiane ainda vai citar, que são os procedimentos regulatórios, eles são procedimentos que devem ser seguidos por nós lá dentro da ANEL para todas as concessionárias. Ou seja, não existe procedimento diferente para uma concessionária em relação à outra. O que é aplicado no DMEI é aplicado nas demais concessionárias. Então são procedimentos exatamente para que não haja exceções para todos os casos. Porque cada concessionária tem suas particularidades. Se a gente fosse tratar todas as particularidades, sairiam, cada revisão tarifária sairia de um jeito. Não, são procedimentos estabelecidos que tentam trabalhar exatamente da mesma forma para todas. Estamos aqui junto também da CCR e do INS, que é a parte de mercado e a parte aqui que controla o despacho das usinas. Então são outros órgãos mais voltados ao mercado. E tem aquelas institucionais que estão colocadas aqui embaixo, que é a empresa de pesquisa energética, outro conselho, BNDES e outros. Isso aqui é para posicionar basicamente como que nós estamos debaixo. Bem, dentro da ANEL nós fazemos quatro atividades principais. Uma é a regulação, que é basicamente isso que nós estamos vivendo aqui. Nós regulamos, fizemos os procedimentos, essas normas e agora estamos aplicando essas normas. A gente faz a parte de mediação, que é a parte que o Fernando vai apresentar para vocês, que é o intermediário entre o consumidor e as empresas, media esse relacionamento. Nós fiscalizamos as empresas e fiscalizamos as distribuidoras, as geradoras, as transmissoras e ainda fiscalizamos aqueles dois órgãos ali, a CCE e o ONS. E por fim, o poder concedente, quer dizer, a União nos concedeu uma autorização, uma delegação para autorizações e concessões. Então isso é algo que o poder concedente nos concedeu e pode, se quiser tirar, tirar a qualquer momento. Isso aqui, essas três aqui são o centro. Isso aqui é algo que a gente está, no momento, com essa delegação. O que a gente atua? Basicamente, é isso que a gente está querendo falar aqui, que é oferecer uma tarifa justa e dentro daquilo que eu falei de custos eficientes, de investimentos prudentes, de qualidade, dentro da qualidade, quer dizer, pagar uma tarifa para aquela qualidade que a gente está instituindo. Todo cálculo de tarifa é baseado em competição e aqui, por exemplo, vocês podem pensar assim, ah, não temos competição porque o DMEI é a única concessionária. Não, o DMEI é comparado todo o tempo com outras concessionárias. Então, quando a gente calcula o custo eficiente, quando a gente calcula os níveis de qualidade, tudo é por comparação. Então, se existe uma mais eficiente, com características mais eficientes que o DMEI, pode saber que a gente cobra do DMEI para ele se tornar mais eficiente, porque ele pode, outra concessionária, prova que ele pode ser mais eficiente. A gente tenta segurar a qualidade e conciliar os interesses, claro, porque também, quando a gente trabalha e calcula uma tarifa, o que a gente busca é dar uma vida, um equilíbrio econômico financeiro, uma condição de trabalho para a concessionária. não é para a concessionária morrer. A gente quer que ela viva, que ela tenha os retornos que foram colocados lá no contrato, que estão determinados no contrato, em que a ANEL tem que assegurar também que ela tenha equilíbrio econômico financeiro. E dizer, inclusive com muito orgulho, a questão da diretoria, a ANEL é uma agência regulatória, temos nove no Brasil, a do petróleo, a da telecomunicações, as outras grandes agências. A ANEL tem um orgulho de dizer que ela é uma agência que preza pela transparência e que demonstra essa transparência nas suas ações. As nossas reuniões são transmitidas por internet.